E isso também é tão difícil. A CIDADE NO BRASIL 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 o que aconteceu? Eu falei que o que aconteceu agora? Eu vi que ainda estava no meu corpo. Eu vi que estava a fazer isso. O que foi que eu falei? O que você viu no meu corpo? Ele estava morto. Ele estava morto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL